Oi gente, o vídeo de hoje é de torta de maçã, uma torta de maçã alemã, só que essa é a minha versão da torta de maçã alemã eu estou fazendo ela para diabéticos, low carb meia xícara de chá de adoçante, aqui eu estou usando xilitol aí no Brasil tem um adoçante que eu gostava de usar quando eu fazia alguma receita aqui adoçante que era um adoçante chamado tal e qual, mas esse daqui xilitol é muito bom também uma xícara de chá de farelo de aveia, um quarto de xícara de chá de farinha de amêndoa uma colher de sopa de fermento em pó em uma bacia misturar todos esses ingredientes, o farelo de aveia, a farinha de amêndoa, o adoçante e o fermento em pó misturar tudo muito bem aqui nesse momento vocês podem misturar aqui nesses ingredientes canela, canela em pó a gosto aqui eu tenho 125 gramas de manteiga e dá uma meia xícara de chá bem cheinha assim de manteiga 125 gramas ou meia xícara de chá 4 ovos inteiros e uva passa sem caroço a gosto estou usando mais ou menos meia xícara de chá, vocês podem usar a preta, a branca ou ambas 4 maçãs que eu vou descascar e picar elas picadinhas vocês podem usar a maçã da qualidade que vocês quiserem podem fazer também ao invés de torta de maçã usar banana e fazer torta de banana trocar maçã por banana também dá certo fica uma delícia que eu já fiz eu tenho uma assadeira redonda de 20 centímetros que eu forrei com papel manteiga no fundo esse papel manteiga aqui que eu uso é um papel manteiga que ele é meio assim marromzinho assim dessa cor castanha e as pessoas sempre me perguntam, ah que papel é esse, que papel é esse, é esse aqui ó papel de cozinha ele é papel manteiga mesmo, a única coisa é que ele não é branco, ele é marromzinho e ele é ótimo, eu gosto de comprar sempre desse aqui em Portugal onde eu moro no Brasil também deve ter, eu não sei, mas eu compro esses rolos assim ó, grande de papel de cozinha papel manteiga, papel vegetal eu passei um pouco de manteiga no fundo da assadeira e forrei com meu papel manteiga aqui e vou reservar a forma e vou montar a minha torta de maçã com um fuê ou garfo, bata os ovos até eles se misturarem bem derreti a manteiga no micro-ondas vou descascar as maçãs e picá-las lavei as maçãs, descasquei e piquei vou montar a minha torta de maçã da seguinte forma no fundo da assadeira eu vou colocar a maçã e as passas e vou misturar bem agora eu vou colocar os ingredientes secos que estão nesta bacia em seguida eu vou colocar a manteiga derretida e por último eu vou colocar os ovos batidos agora eu vou levar ela ao forno a 180 graus até ela assar que eu vejo que ela está douradinha por cima quando sair do forno eu falo para vocês quanto tempo ela ficou no meu forno o forno depende do forno de cada um o tempo que a torta fica no forno depois de 35 minutos no forno a forno a 180 graus a minha torta ficou assim ó vou deixar ele esfriar um pouquinho e vou ver se eu consigo desenformar desenformei a minha torta de maçã aqui alemã para diabético a minha versão da torta de maçã e vou cortar para vocês verem como que ela fica por dentro vocês não vão acreditar na delícia que é uma delícia recomendo que faça principalmente quem for diabético tem vontade de comer um docinho docinho saudável que nem esse e saboroso delicioso quem fizer não vai se arrepender obrigada gente fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo